Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com xampus transparente da Scala que não ressecam os fios. Quem sugeriu esse vídeo foi a lindona Gisele, ela veio lá do Instagram e pediu pra trazer esse vídeo, que ela também simplesmente ama xampus da Scala, né, ama os produtos da Scala, e pediu pra que eu selecionasse os transparentes que eu utilizo e que não ressecam os fios. Ó, mega beijo pra você, minha linda, muito obrigada pela sugestão de vídeo. Pra quem não sabe, os xampus transparentes, eles são pra fazer aquela limpeza profunda no couro cabeludo, então não são xampus pra gente utilizar ali praticamente em todas as lavagens, tá? Eu gosto de usar os xampus transparentes intercalando com os xampus cremosos, xampus mais nutritivos, porque os xampus transparentes, eles fazem essa limpeza maior, se você utilizar aí praticamente em todas as rotinas, eles podem dar uma ressecada nos fios, tá? Porque eles são próprios pra limpar o couro cabeludo, então eles não contêm corante, eles contêm apenas ativos que tratam o couro cabeludo, que ajudam a hidratar, ajuda no crescimento saudável dos fios, então eles são pra fazer essa limpeza no couro cabeludo, então não são recomendados o uso diário, tá bom? E o primeiro xampu que eu selecionei aqui pra vocês é o da Café Verde e o Cuba, e ele é um xampu que dá vida aos fios, ele faz aquela limpeza no couro cabeludo, não resseca o comprimento nem as pontas, ele contém a manteiga de ucuba na composição, que ajuda a hidratar os fios opacos, aqueles cabelos desnutridos, então ele dá vida aos fios, então ele é um xampu que limpa e ao mesmo tempo trata o comprimento, trata as pontas, então ele não resseca em nada, eu simplesmente amo esse xampu, ele tem um cheiro maravilhoso, ele é totalmente transparente e tem um cheiro, gente, incrível, aquele cheiro que fica no cabelo, aquele cheiro de cabelo limpo, sabe, cabelo hidratado, e eu amo utilizar esse xampu, porque como eu falei, eu tenho a raiz oleosa e ao mesmo tempo eu tenho o meu comprimento um pouco ressecado, as pontas ressecadas, então se eu utilizar xampu ali que faz aquela limpeza, mas que danifica o comprimento, meu cabelo fica uma palha aqui só, então eu gosto desses xampus, porque ao mesmo tempo ele limpa a minha raiz, e como eu falei, ela é bem oleosa, e consegue tratar o comprimento, então ele não resseca, e ele contém o sulfato forte na composição, ele não é liberado, só que como eu falei, ele não resseca em nada, pelo contrário, ele limpa e ao mesmo tempo trata o comprimento e as pontas. O segundo xampu que eu selecionei é um dos meus queridinhos, que é o de tangerina e gengibre, ele ativa o crescimento saudável, fios soltos e pontas hidratadas, ou seja, ele não resseca em nada o comprimento, nem as pontas, ele tem a fórmula micelar, faz aquela limpeza profunda na raiz do cabelo, e ao mesmo tempo trata o comprimento e pontas, ele não contém silicone, paradenos e corante na composição, contém o pH balanceado, só que ele contém o sulfato forte, tá, na composição, só que ele não resseca em nada, é um xampu que eu simplesmente amo, ele tem um cheiro cítrico, cheirinho de tangerina, e é um cheiro, assim, maravilhoso, um cheirinho bem gostoso, um cheiro refrescante, e dá pra vocês verem, né, que ele é totalmente transparente, então é aquele xampu, assim, que eu simplesmente amo, que ajuda no crescimento, dá aquela limpeza no couro cabeludo, ao mesmo tempo a gente sente aquele refrescor, sabe, de cabelo limpo, de raiz limpa, então ele é um xampu que trata a raiz do cabelo e o comprimento. O terceiro xampu que eu selecionei pra vocês é o da Crespinho Divino, que é o da linha Kids, mas eu simplesmente amo esse xampu, ele é um xampu liberado, pra você que gosta de produtos liberados, você pode utilizar, já vem dizendo aqui na embalagem, que é liberado sem sulfato, e ele contém óleo de coco e linhaça na composição, que dá hidratação, brilho, e ajuda a tratar o freezing, então ele faz aquela limpeza no couro cabeludo, ajuda a tratar o comprimento, pontas, é um xampu que eu simplesmente amo, na verdade, a linha, eu super recomendo a linha toda, eu simplesmente amo, é uma linha Kids, mas quem disse que nós não podemos utilizar, né, eu simplesmente amo esse xampu, ele tem um cheiro maravilhoso, e ele é totalmente transparente, tem um cheiro muito gostoso, um cheirinho doce, um cheirinho de perfume bem gostoso, e ele é um dos meus favoritos, gosto bastante. O quarto xampu que eu selecionei aqui pra vocês, é o de vinagre de maçã, que é um xampu que hidrata, que ajuda a fortalecer os fios, ele contém o vinagre de maçã, que ajuda a selar as cutículas, deixando o cabelo mais selado, sabe, aquele xampu que limpa ao mesmo tempo, trata o comprimento, ele contém queratina na composição, que fortalece os fios, então é aquele xampu que a gente vai aplicando, a gente sente que ele vai limpando, e ao mesmo tempo vai hidratando o comprimento, as pontas, ele não resseca em nada, pra cabelos ressecados e com frizz, ou seja, você pode se jogar nesse xampu, que ele não vai ressecar o seu cabelo, pelo contrário, ele vai hidratar os fios, você tem aí o comprimento ressecado, você pode utilizar ele, que ele não vai ressecar ainda mais, como eu falei, a minha raiz é oleosa, o comprimento é ressecado, as pontas é ressecada, e eu simplesmente amo esses xampus, porque eles são incríveis, como eu falei, eu não utilizo eles, em todas as minhas rotinas, eu gosto de intercalar eles, com outros xampus cremosos, xampu mais hidratante, porque mesmo eles não ressecando, eles são pra fazer aquela limpeza a mais, no couro cabeludo, e assim a gente consegue manter, sempre o couro cabeludo limpo, e com isso, o nosso cabelo vai crescer mais rápido, porque ele vai absorver melhor, todas as vitaminas, nutrientes, que a gente aplicar na raiz dos fios, e também o couro cabeludo, vai respirar melhor, e com isso, o seu cabelo vai ficar mais forte, você vai ter menos queda, ele é um xampu, bem cheiroso, eu gosto bastante do cheiro dele, tem um cheirinho, bem gostosinho, ele é transparente, bem transparente, e por último, mas não menos importante, é um xampu, que eu já falei pra vocês, que eu não gostei, só que eu decidi, dar uma segunda chance, pra ele, e eu simplesmente, estou amando, que é o da escala, já borandi, e camélia do campo, eu utilizei ele, quando eu comprei, já compartilhei com vocês, que ele deu uma ressecada, nos fios, só que, ultimamente, eu decidi, dar uma segunda chance, pra ele, e eu utilizei, e ele não ressecou, em nada, é um xampu, transparente, que faz a limpeza, mais no couro cabeludo, então, não é pra utilizar, ele todas as vezes, e eu acho, que quando eu utilizei, ele lá atrás, a minha raiz, já estava limpa, porque eu sempre, faço esfoliação, sempre utilizo, shampoos transparente, e aí, quando eu utilizei ele, ele já veio fazendo, aquela limpeza a mais, e eu acho, que foi isso, que deu aquela ressecada, ele não ressecou muito, eu até comentei com vocês, no vídeo, mas ele deu, uma leve ressecada, tá, mas que a máscara, de hidratação, conseguiu hidratar o cabelo, então, meu cabelo, não ficou ressecado, tá, mas quando eu lavei com ele, eu senti, que ele tinha dado, uma leve ressecada, então, eu acho, que foi isso, né, porque o nosso cabelo, tem dias, que quer um shampoo, mais transparente, pra fazer aquela limpeza, e tem dias, que ele quer um shampoo, mais cremoso, um shampoo, mais hidratante, por isso, que shampoo transparente, não deve ser utilizado, ali, praticamente, em todas as lavagens, né, porque ele pode, causar um ressecamento, mesmo ele não ressecando os fios, se a gente utilizar ele com frequência, ele pode ressecar, eu já utilizei ele algumas vezes, e eu simplesmente, gente, amei o resultado, por isso, que eu coloquei ele nesse vídeo, pra mostrar pra vocês, que eu estou utilizando, tá, eu estou utilizando aí, nas minhas rotinas, estou intercalando ele, com os shampoos mais cremoso, mais hidratante, e ele não está ressecando em nada, tá, por isso, que eu coloquei ele pra vocês, e ele é um shampoo, que promove força aos fios, então, ele é aquele shampoo, que cuida do comprimento, que trata o comprimento, ele contém o jaburandia, camélia do cão, que promove hidratação, força, maciez, brilho aos fios, eu simplesmente, amo o condicionador, e a máscara, são os meus queridinhos, bem potentes, que eu já compartilhei com vocês, e agora, eu estou simplesmente, amando o shampoo, e ele tem um cheiro, incrível, um cheiro maravilhoso, e ele é totalmente, transparente, um cheiro muito gostoso, um cheiro refrescante, sabe, um cheiro de campo, um cheiro de verde, um cheiro bem gostoso, então, eu não poderia deixar, de colocar ele aqui, porque eu estou utilizando, como eu já falei para vocês, quando eu não gosto, de um produto, eu compartilho, e quando eu gosto, eu compartilho também, ele era um shampoo, que estava encostado, decidi dar uma segunda chance, para ele, e eu simplesmente, estou amando, o resultado dele, eu espero, ter ajudado, vocês aí, de alguma maneira, para você, lindona, que pediu esse vídeo, espero ter te ajudado, de alguma maneira, então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrita, para você não perder, nadinha do que eu postar, mega beijo, e até o próximo vídeo, tchau. tchau. Tchau.